E aí, mamãe? Não. Olá, pessoal, tudo bem? Olá! Olá! Olha a Valentina, gente! Diga, olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bom? Tudo bom! A gente ganhou um mimo! Diga! Mimo! Ah, a gente ganhou um mimo de uma amiga nossa aqui do canal! Amiga! Amiga da Elenilda! Cadê? Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha só que a Elenilda mandou pra gente. É minha! Ah, e como a gente fica feliz, né, filha? É minha! Olha só, ela mandou aqui, ó, pra Jaque e Valentina! É! Jaque e Valentina! Elenilda Barbosa Gomes. O canal dela é Elenilda Gomes, tá, gente? Pra quem não conhece, a Elenilda, ela é uma nossa amiga aqui, né, mãe? A Elenilda, a mãe da Caemeli, né? Então, ela tá sempre presente aqui no nosso canal, tá sempre respondendo, tá sempre colocando comentários, sempre nos assistindo, a gente também faz parte do grupo no WhatsApp, né, a gente, assim, tem uma amizade virtual bastante, como é que eu posso dizer, bastante ativa, né? Então, a gente fica muito feliz de ganhar esse mimo mandado por ela, né? Amiga, um grande beijo, tá? Eu indico o seu canal pra todo mundo, todas as minhas... Não, não acabou não! Ela não acabou não, calma! Ela tá dizendo que não acabou! Então, amiga, eu indico o seu canal, tá? Porque eu gosto bastante de você! E sei que você é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito legal, faz vídeos maravilhosos! Caemeli, um beijo também pra você, viu, minha linda? Então, não acabou não! Não acabou não! Manda um beijo pra Caemeli, vem cá! Não! Deus, não acabou não! Vai começar agora! Diga, beijo Caemeli! Fala, beijo! Ela tá comendo jujuba! Tu quer abrir o presente que a gente ganhou? Não! Não quer abrir? Sim! Ah, a gente fica feliz, diga! Ela é da Dora! Muito feliz! Você não sabe se é coisa da Dora, que tem que tudo ou ela quer pensar que é da Dora? Diga, a gente fica muito feliz, tá? De você ter lembrado da gente, ter mandado de feliz! É, então vamos abrir, tá certo, gente? Abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Eu já estou feliz em ter ganho alguma coisa sua! Porque só em você lembrar da gente, a gente já fica muito feliz, tá certo? Certo! Independente... Ai, tem uma cartinha, gente! Amiga! Ai, um coração! Para amiga do meu coração! Olha só! Amiga! Para amiga do meu coração! Amiga! Ai, que lindo! Um coração, mamãe! Amiga! É, é, é! É o caso da antena! Sim, olha aqui! A gente ganhou um coração, não foi? Olha aqui, ó! Ai, a gente vai ler o coraçãozinho! Eu tenho um coraçãozinho! É, vamos ler! Jaque e Valentina Amo vocês! E espero que estes mimos te alegrem um pouco suas vidas! Ai, que lindo! Já está alegrando, meu amor! Amiga, aqui é um beijo, um beijo, mimos simples! Olha, não tem essa história de mimos simples! Se você se preocupou, se você lembrou da gente, né? Se você teve esse carinho pra gente, já é importante, meu amor! Não se preocupe com isso, não! Porque isso aqui é só um detalhe! O que importa é que você teve esse trabalho de mandar isso aqui pra gente! Então a gente já está assim, muito, mas muito, mas muito feliz! Não é, mãe? Ela é sempre assim fofa, tá vendo, gente? É por isso que eu digo, passem no canal da Elenilda! Porque é uma pessoa muito boa! Vamos abrir, tá? A gente vai abrir aqui, junto com vocês! Não é da Dora! Olha! Olha! Eu não sei! Olha só, gente! Tem muita coisa aqui! O que é? Ai, que massa! Olha! É a Eleninha! Olha pra aí, Elenilda! Ela já está dizendo que é dela, ela sabe! Ai, que massa! Ai, que massa! Você segue! Eleninha! Olha, ela ama! É pra pintar a historinha! Ai, gente, peraí, deixa eu desamassar! Que lindo, mamãe! Mais um pra tua coleção! E ela não tem, da Chapeuzinho Vermelho! Chapeuzinho Vermelho, mãe! Aquela historinha que eu conto pra você quando for dormir! Hoje eu vou contar com o livro, né? A historinha! Olha que lindo, gente! Valentina! É seu! Diga obrigada, tia Elen! Obrigada, tia Elen! Isso! Vamos ver o que tem mais! Tem mais que esse! Hã? É isso! É papel pra fazer calço, né? Calço! Olha só! Boa, tia Eleninha! Ai, que coisa boa! Eu não sei, eu não sei! O que se for meu? Eu acho que é meu! É minha! É o quê? Ah! Que massa, gente! É minha! Olha! É uma touca pra ficar na cozinha! É pra comer! É pra comer! É pra comer! Ah, pra isso! Que coisa linda, gente! Olha, ainda tem o aqui! Amei, amiga, amiga, amei! Eu vou fazer vários vlogs na cozinha! É minha! Que massa! É o quê? É minha! É dela, Elenilda! Vamos ver se é seu! Amiga, não precisava disso tudo, não, filha! É uma touca pra comer! É uma touca! Ah! Mentira! O que é isso? Peraí, calma! Muita calma nessa hora! Tá! Ai, meu Deus! Ai, que lindo, gente! Olha! Pra colocar na minha mesa, na bandeja! Eu vou colocar na minha bandeja! Que lindo, gente! Olha só! Olha o coelhinho! Amei, amiga! Mãe, que lindo! Ai! Ai, meu Deus! Ah, não! Para! Para que parece que ela adivinha! É junto, mãe! Ai, amei! Nossa! É um quadro! Puxa! É não, bebê! É bebê, mas a mamãe vai botar a foto dela e a sua aqui! Olha só, gente! Que lindo! Puxa, amiga! Tô gostei mesmo, viu? Todo dia a gente ganha um mimo assim! Olha, mãe! Eu vou tirar essa foto e vou tirar... Eu vou tirar essa foto pra botar uma de Valentina, né? Oxe, Mari! Olha que quadro lindo, gente! Tá! Tá bom, vai! O candidato é um quadro, a PT fez campanha, Mari! É quadro pra botar a foto de Valentina! O candidato é a sua prefeita no PT! Né? É! É! Pronto! Então vamos... Vamos agradecer! Vamos! Vamos agradecer! Vamos! Vamos fazer o seguinte... Falar pra vocês que ele é linda, gente! Ai, eu não sei nem como falar assim, porque ele é linda uma pessoa assim... Eu não esperava, sabe? Então, eu fico muito feliz, muito feliz dessa sua forma de carinho, amiga! Ai, meu Deus do céu! Lembrar da minha filha! Lembrar de mim! Pra gente, assim, isso é muito importante, muito importante! Isso quer dizer que o nosso canal tá sendo reconhecido! Nossa, como eu agradeço a você e a todos vocês que estão sempre assistindo no nosso canal, né? Estão sempre presentes, estão sempre comentando, estão sempre dando joinha, não é isso? Então, eu só vim aqui hoje, abrir esse mimo, agradecer o mim pra Valentina, porque Valentina você sabe! Não, mãe, ele não acabou não! Ela não quer que acabe o vídeo, mas a gente vai acabar! Vamos agradecer pra tia Helen? Vamos dizer obrigada, Caia Helen! Um grande beijo! Tá certo pra você, que Papai do Céu sempre esteja presente na sua vida! Você é linda, tá? Você é sua mãe, tá? Nós gostamos muito de vocês! Vocês duas, tá? Então, pronto! É isso, gente! Se gostou do nosso vídeo de mimos, que recebemos... Acabou não! Dá um joinha aí! Acabou não! Acabou não! Acabou não! Se não é inscrito aí, se tá chegando aqui pela primeira vez... Se inscreve aí pra estar acompanhando! Ai, Papai, pra fazer silêncio! Pra fazer silêncio, gente! E ainda? Vamos mostrar pras meninas como é que faz silêncio! Como é que faz silêncio? Não entronche a boca, mamãe! Como é que faz silêncio? Pede silêncio pras meninas! Ela entronchou na boca! Mas é que o Ministério Público Federal... Posso terminar o vídeo? Posso dar tchau pra todo mundo? Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau, Elenilda! Tchau! Amamos! Tchau! 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 Calma, filha! Faz coração pra ela, Elenilda! Isso! Amou! Amamos! Né, mãe? Gente, um beijo! Fiquem todos com Deus, tá? É, aperta aí, mas que me...